Quanto o navio negreiro Na sua cama negros afrontando Para o encanto de velho Iludidos por piquelharia Os nervos não sabiam Ser a pena de ilusão Mas serem armados e nada Divididos como escravos Na maturidade Por uma bom irmandade Em grande união Daí pra ser o prefeito Que alimenta o desejo Da libertação Era grande o suplício Pagava com sacrifício A alimentação E de repente Uma lei surgiu Uma lei surgiu E os filhos escravos Não seriam mais escravos No Brasil E de repente Uma lei surgiu Uma lei surgiu E os filhos dos escravos Não seriam mais escravos No Brasil Mais tarde Mais tarde Maior a liberdade Daqueles que completassem Daqueles que completassem Desses anos de tarde Uma lei Uma lei surgiu Doçaram E o negro jornalista Que joelho Beijou a sua mão Uma lei 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 Um Uma lei Escanda